Fala aí galera que assiste o canal do Brunão de Itacoca, hoje dá uma voltinha aqui pela cidade Faz dias né que eu não gravava aí com vocês, assim, andando nas ruas Galera aí tá com saudade Fiz até uma enquete aí no canal, fiz algumas perguntas aí Qual o tipo de vídeo que vocês mais gostam de assistir né Muita gente respondeu que gosta de ver eu andando nas ruas né Vou passar ali hoje perto do hospital Vida Ali vai ter um desfile segunda-feira pessoal, segunda e terça-feira vai ter um desfile né Esqueci o nome, não é escola de samba, não sei se é escola de samba o nome Vai ter as apresentações né, desfile E aí eu vou tá lá né, filmando pra vocês Vou ver se tá certo eu ficar lá no palco lá em cima né Vou ver se eu filmo lá pra vocês, até eu tô curioso, eu nunca vi Assim, nunca vi aqui em Itacoca né, eu vejo na televisão Aqui em Itacoca eu não sei como é não Aí eu vou ver se eu subo lá no palco lá, pegar a imagem lá pra vocês Mercadão central aí, já gravei um vídeo aí lá dentro mostrando também A igreja catedral lá na frente Mesmo assim ainda tem alguns feirantes né Sempre que você quiser comprar alguma coisa aqui no centro Ainda você consegue achar aqui alguns feirantes Olha o cara correndo né, rapaz mano, é brincadeira não Aqui o sinal tá inativo né, no momento Porque não precisa deixar ativo porque não tem trânsito Tem que tá fechado aqui ó, né Segunda-feira e terça-feira vai ter um evento Como eu falei pra vocês E aí E aí não precisa deixar o sinal funcionando Só é passar com cuidado Domingão Os rapaz aí do lixo, tudo trabalhando hoje ainda Acho que eles vão, acho que eles vão folgar Segunda e terça né Uma feriada aí Tão trabalhando hoje pra pagar depois né, eu acho né Galera agora vamos ver se Se eu acho aqui a rua do Do hospital Vida Eu acho que é a próxima, acho que aqui do lado já Deixa eu ver se é mesmo Vamos entrar aqui pra nós ver lá na frente O rapaz aí pediu pra mim gravar aqui a rua dele Pediu por favor pra mim gravar E aí como eu já ia gravar hoje mesmo, tá pouco Aí eu tô aproveitando pra passar aqui Eles que moram aqui perto do hospital Vida O hospital Vida já é ali Rapaz É tu? Tu mesmo? Chega aí pai É tu mesmo que falou comigo? Chega aí, é na minha mão Tá trancado é? Qual é o teu canal? Como é o teu canal? Zaqueu Underline Game Pronto pessoal, segue aí o rapaz aí É um Vai ser um YouTube Quer ser YouTube também Segue ele lá Zaqueu Underline Gamer Gamer, né Pronto Valeu irmão Aí ó Molecote aí tá querendo Fazer uns vídeos aí pro YouTube aí Pediu pra mim passar aqui Pediu por favor Atendi, né Atendi o rapaz Custa nada a gente fazer um pouco de umidade, né Aquele bom bom dia, né Tudo é possível Um abraço aí pra mim Aqui ó Aqui na Aqui perto do palco, né É o palco onde vai ter os desfiles, certo? Vou fazer de tudo pra me subir lá no palco no dia Pra poder Mostrar as imagens pra vocês com qualidade total Qualidade máxima Galera, eu gosto muito de filmar Locais abandonados, sabe? Casas abandonadas Vamos ali dar uma voltinha Domingão em Tapa e Foca Cidade minha é um pouco vazia, né Domingo Vamos ali pelo Vamos aqui perto do camelódromo Hoje em Itapipoca ainda vai ter festa mais tarde Não acabou Até quarta-feira aí tem suada no meio do mundo Hoje tá um dia tranquilão pra andar Aqui é o C-Tread Até hoje não sei o que que é esse C-Tread É, vamos seguir aqui direto Eu nunca vim pro lado de cara Nunca, assim, eu já passei Passei vindo Vindo aqui por umas ruas aqui Por dentro aqui Que eu não sabia Nem onde é que eu tava Eu não sabia Olha só essa paisagem Pessoal Olha só essa paisagem aí Vamos entrar Vamos subir aqui Vamos ver onde é que vai dar Esse lugar, certo? Uma visão muito bonita Eu acho A gente tem que ter cuidado Porque tem coisa que a gente não pode mostrar Ah, vai ser onde é que eu tô Que é indo pra Em direção a ladeira, né? Ladeira de Itapipoca Por esse lado aqui Do açude ali Da nação Aqui tá pobre Aqui do lado esquerdo Já é parede de açude Aqui tá uma escadinha aí Subindo Aí já é parede de açude Da nação já Vamos ver Vamos entrar aqui À esquerda E aqui Não dá pra passar mais É o açude da nação De Itapipoca Aí, ó A serra lá atrás Lá em cima Tem as torres Lá em cima, né? Obrigado a todos Que ficou no vídeo aí Até agora Tá bom? Assistindo Que Deus abençoe a todos Aparece pra vocês aí Mais alguns vídeos na tela Você que gosta dos meus vídeos Se inscreva no canal E não deixe de assistir meus vídeos Tá bom? Tchau, galera E até a próxima